Bem-vindos ao canal Procopio Ai amiga, você acha que eu devo me declarar pra ele? Sim, eu acho Louise, você deveria ter feito isso há muito tempo Ai, anda logo, vai falar com ele Me desculpa Ei, tudo bem, sem problemas É, queria dizer alguma coisa? Bem, eu... Eu gosto de você e eu queria saber se você aceita sair comigo É claro que eu aceito Sério? Sim Obrigada Não gostei dessa garota Hora de usar minhas estratégias Oi, você é a nova aluna, né? Sim, sou nova aqui Seja bem-vinda, eu espero que você goste da escola Obrigada Qual o seu nome? Meu nome é Susan Muito prazer, Susan, eu sou a Louise Um prazer é todo meu Maia, eu quero te apresentar a minha nova amiga Essa é a Susan Muita prazer, Susan Tenho certeza que nós três vamos ser grandes amigas Pode apostar que sim Oi, Louise, poderia te perguntar uma coisa? Pode falar Você quer ir na minha casa hoje? Desculpa, Susan É que hoje eu não posso Por que não pode? Eu vou sair com o Charlie Quem é Charlie? É o namorado dela Namorado? Sim, hoje eles têm um encontro Ah, não tem problema A Louise pode ir na minha casa depois O que acha, Louise? Acho que pode ser Combinado então Até mais Você vai mesmo na casa dela? Sim, por quê? Algum problema? Não, é que eu só achei estranho Ela insiste tanto assim Ah, para com isso, Maia Você só tá com ciúmes E eu não tô com ciúmes Eu só achei estranho Sei Já podemos ir Ai, eu tô sem dinheiro agora Só me resta esperar Aquela não é a É a Susan Quem? A Susan, minha nova amiga Vou lá falar com ela Ok Oi, Susan Louise, que bom te ver O que faz aqui? Meu encontro com o Charlie Lembra? Ah, sim Seu encontro Como tá indo? Tá ótimo Que bom E o que você faz aqui? Ah, eu vim fazer umas compras Antes de você ir lá pra casa Nem imaginei que você estaria aqui Bom, aqui estou eu Mas eu já vou indo O Charlie tá me esperando Tudo bem Te vejo mais tarde Ok Até mais Vamos, Charlie Mas quem será agora? Você não é bem-vinda aqui Ah Ah, Louise É você Pode entrar Desculpa por isso É que às vezes a minha mãe Vem aqui Sua mãe? É que ela traiu meu pai Por isso eu não gosto muito dela Sinto muito Eu não sabia Não sinta Ela não merece o sentimento de ninguém Bom O que a gente vai fazer? Eu tava pensando em conversar um pouco No que você acha? Pode ser Então vou pegar alguma coisa pra gente comer e já volto Tá bom Então Como vai seu namoro com o Carlos? É Charlie Ah, sim Desculpe Sem problemas Mas enfim Ele não é meu namorado Não é? Não A mãe inventou aquilo Por causa de ciúmes Acho que não foi ciúmes Eu fiz tanta pergunta Que ela se irritou Mas depois que ela ficou com ciúmes Por eu ter aceitado Vim aqui na sua casa Não era a intenção Deixar ela com ciúmes Ah, sim Até que ela é gente boa E bonita Ai, Suzão O que tá pensando? Meu objetivo é deixar ela solitária E acabar com a vidinha perfeitinha E clichê dela Sem distrações Oi Oi Quem é? É o Charlie Ah, sim Como você conseguiu o meu número? Tenho meus contatos Foi a Maya, não é? Como sabe Conheço bem ela Entendi Mas enfim Só queria te fazer uma pergunta Diga Será que tem como você chegar cedo na escola amanhã? Acho que sim Por quê? Quero te dizer uma coisa Mas só posso falar se for pessoalmente Ah, entendi Tudo bem, então Eu vou mais cedo Que horas você quer que eu vá? Seis e meia Pode ser? Pode sim Combinado, então Até amanhã Até O que será que ele quer me dizer? Ainda O que será que ele quer bebe? O que é que ele quer? O que será que ele quer? Seis e eu Ainda Seis e eu Seis e eu E as Charlie, finalmente te achei Te procurei por toda parte Ah, desculpe Esqueci de falar onde era pra você me encontrar Não tem problema Mas enfim, o que você queria me falar? É, bem, eu Eu sei que você gosta de mim e Eu queria dizer que Seu sentimento é recíproco Espera Isso é sério? Eu nunca falei tão sério Em toda minha vida Eu não sei o que dizer Não diga nada Apenas sinta Ei, Maya O que foi? Sei que você está chateada comigo E eu queria me desculpar Não foi minha intenção Te deixar irritada Só queria que pudéssemos ser amigas Tudo bem, Susan Eu entendo Você é nova e só quer amigos Nós começamos com o pé esquerdo Que tal recomeçar? Acho que é uma boa ideia Então somos amigas? Amigas Maia Preciso te contar uma coisa O que aconteceu? O que aconteceu? Eu estou tão feliz Fala logo, criatura Luiz e Maia Vão para a detenção agora E deixem o celular de vocês comigo Vocês só vão pegar ele novamente No fim das aulas Agora saiam Eu sabia que mexer no celular na aula daquela professora não iria dar certo Por que você respondeu a mensagem, então? Você disse que precisava me contar alguma coisa Eu fiquei curiosa para saber o que era A culpa da gente estar aqui é toda sua Nossa Pagoei agora Deixa de ser dramática, Luiz Agora me conta logo o que aconteceu Eu estou namorando Espera É com o Charlie? Sim Só não surta Por favor O que aconteceu? O que aconteceu? Oi, meninas! Sobre o que vocês estão conversando? Susan, você não vai acreditar! A Louise tá namorando! Ah, sério? Fico tão feliz por você, Louise! Obrigada! Ai, a Louise não podia começar a namorar! O que eu vou fazer agora? Já sei! Oi, Maya! Finalmente você chegou, Susan! Eu não aguento mais ficar de vela! Quando a amiga começa a namorar é assim mesmo? Tem razão! Pelo menos você tem eu! Se eu não tivesse, seria obrigada ficar de vela pra sempre! Só espero que não seja assim o dia todo! Depois que a Louise começou a namorar, ficou mais difícil conversar com ela! Nas primeiras semanas ela até conversava um pouco, mas depois foi parando! E com isso, um dos meus objetivos foi concluído! A Louise mudou muito essas últimas semanas! Ela nem conversa mais com a gente! Tem razão! Esses dias eu mandei uma mensagem pra ela e ela nem respondeu! Se ela continuar assim, eu não sei se eu vou conseguir continuar com essa amizade! Você tem conversado com suas amigas? Sim, eu converso com elas! Tem certeza? Sei lá, eu não vi mais você com elas! Pra falar a verdade, eu não converso mais com elas! E por que não? Eu não sei, eu acho que eu só queria ficar mais com você! É muito fofo da sua parte, mas você deveria sair mais com suas amigas! E elas também são importantes! Você tem razão! Eu vou falar com elas hoje! Oi, Maya! O que você acha de eu, você e a Susan sairmos hoje? Não dá! Tenho compromisso! A gente pode marcar pra outro dia, então! Por que agora você resolveu conversar comigo? Como assim? Eu sempre conversei com você! Você mudou, Louise! Mudou demais! Sinceramente, eu nem te reconheço mais! Maya, espera! Espera! Droga, Louise! Agora é tarde! Primeiro objetivo concluído com sucesso! Bom, pro meu segundo objetivo, eu vou precisar de ajuda! Mas, quem poderia me ajudar? E é isso! Eu só preciso da ficha de todos os alunos da turma! Se o seu pai não pagar a pensão, saiba que ele vai se dar muito mal! E é eu que não vou cuidar de você! Filha, por que ainda está acordada? Você tem aula amanhã? Eu preciso conversar com você, pai! Não podia ser outra hora? Amanhã você vai acordar cansada! Não dava pra ser outra hora, pai! Você nunca está em casa! Tem razão, filha! Me desculpe! Vai, pode falar! Você não pagou a pensão da Célia? Eu estava sem dinheiro! Estava sem dinheiro porque fica gastando com besteira! Acha que eu não sei? E depois a Célia vem aqui cobrar a pensão! Eu não quero que você seja preso, pai! Aquela mulher só vai infernizar a minha vida! Desculpa, filha! Eu prometo que eu vou me esforçar! Como você vai pagar a pensão da Célia? Eu vou dar um jeito! Que jeito? Você está completamente sem dinheiro! Eu vou arranjar dinheiro, filha! Calma! Paciência! Tudo bem, pai! Só tenta não ser preso! Licença, diretora! Preciso falar com a senhora! Pois não? Será que a senhora deixou ver a ficha dos alunos da Turma 2B? Perdoe-me, Susan! A ficha dos alunos é privada! Ah, entendo! Tudo bem! Obrigada! Por nada! Preciso de um plano melhor! Ai, onde está? Ai, onde está? Achei! Susan! O que você pensa que está fazendo? Diretora! Eu só estava arrumando as suas coisas! Eu sei muito bem o que estava fazendo, mocinha! A partir de amanhã você estará suspensa por dois dias! É entendido? Tudo bem, é justo! Desculpa! Eu espero que isso não se repita! Não vai, é uma promessa! Ai, que isso? Me... Me desculpe! Espera! Você é de qual turma? 2B! Por quê? É de você que eu preciso! Te conheço? Me desculpe, sou a Susan! Prazer, Susan! Meu nome é Carolina! Vou te chamar de Carol, pode ser? Pode sim! Quero te pedir uma coisa! Vai nesse endereço hoje às 14 horas! É sua casa? Sim! Por que você precisa de mim? Quero sua ajuda para uma coisa importante! Logo você saberá! Tudo bem, então! Será que é aqui? Que bom que veio! Pode entrar! Eu preciso que seja rápido! Meu curso de francês começa em 30 minutos! Vai ser rápido sim! Eu só preciso que você faça uma coisa! O que exatamente? Preciso que você beije o namorado da minha amiga! O quê? Mas isso é errado! Eu te pago! Eu não vou fazer isso! Não quero o seu dinheiro! Carol, Carol... Não queria ter que apelar pra esse lado... Mas você não tá me dando escolha! Lado? Que lado? Acha que não sei das coisas que você faz? Eu não sei do que você tá falando! Faça o que eu tô te pedindo ou todo mundo vai ficar sabendo! Tá bom! Eu faço! Ótimo! O plano é o seguinte... Entendeu? Tem certeza que vai dar certo? Tá sim! Só faz a sua parte e deixa que eu cuido do resto! Tá bom! Mas eu recebo antes! Como é fácil enganar pessoas tímidas! Eu não sei de nada da vida dela, mas ela se sente tão insegura! Se prepara, Louise! Sua vida está prestes a desabar! Com licença... Pois não? Eu gostaria de te perguntar uma coisa... Pode falar! Me desculpe! Ei! Volta aqui! Então é assim, né? Você fala todas aquelas coisas fofas pra mim? Me trata bem? E pra quê? Pra acabar assim? Louise, e eu... Eu não terminei! Eu pensei que você fosse diferente dos outros, Charlie... Mas acho que eu tava enganada! Sinceramente... Eu não esperava isso de você! Louise, me deixa explicar! Louise? Você tá bem? Como que eu poderia estar bem, Susan? Primeiro a Maya me abandona... Agora a Charlie me trai... Minha vida tá desabando... O que é que você está fazendo aqui? Já se esqueceu que a suspendi por dois dias? Desculpa, diretora! Eu já tava indo embora! Eu só vim pegar meu livro que eu esqueci aqui ontem! Ai, vá para sua casa imediatamente... Se não quer levar outro dia de suspensão! Eu já tô indo! Vai ficar tudo bem, não se preocupe! Luiz, espera! Dói, né? O quê? Eu sei como é isso... Sei que você não teve culpa de nada... Você viu que aquela garota me beijou à força, não viu? Vi sim! Fala com a Louise por mim, por favor! Eu não posso... Por que você não pode? Não quero me meter no assunto de vocês... Você pode sim! São melhores amigas! Conversa com ela! Eu te peço isso! Desculpe, Charlie! O único que deve conversar com ela aqui é você! Ei, Carol! Desculpe, Susan! Outra hora a gente se fala! Eu tô atrasada! A Carol esconde algo que eu tô curiosa demais pra saber do que se trata! Se eu perguntar, com certeza ela não vai falar! Mas eu posso pesquisar a respeito! Eu vou te pegar! Pai, não vai! Pai, não vai! Filha, sabe aquele... O que aconteceu, filha? Por que você tá chorando? A culpa foi minha, mãe! Eu empurrei ela! Filha, eu já falei pra não se culpar por isso! Foi um acidente! Eu... Eu sou um monstro! Oi, Susan! Pode entrar! Quais são as novidades? Hoje uma menina beijou o Charlie na frente da Louise! Isso é sério? Sim! Sabe quem era? Uma tal de Carolina, não sei bem! Espera! Sabe se é da nossa turma? Acho que é sim! Mas ela não faria isso! Carolina é uma netiqueta da turma! Ela é extremamente tímida e não fala com ninguém! Isso é a prova de que as aparências enganam! Tem algo de errado nisso, Susan! Ela só deve estar apaixonada e agiu por impulso! Você por acaso sabe o motivo dela ser tão quieta? Não sei bem, mas ouvi alguns boatos! Que tipo de boatos? Dizem que ela foi culpada pelo que aconteceu com a irmã mais nova e com o pai! O quê? Como assim? Não sei muito bem! Só sei disso apenas! Mas por que você quer tanto saber? Só curiosidade mesmo! Mas mudando de assunto... Por que você não foi pra aula? Tive uns problemas e não consegui ir! Entendo! Eu não vou pra aula amanhã! Por que você não vai? Preciso ajudar meu pai com algumas coisas! Desculpa a pergunta, Susan, mas... O que aconteceu com a sua mãe? Prefiro não falar sobre isso! Tudo bem, então! Me desculpa a pergunta, eu só perguntei por curiosidade! Tudo bem, sem problemas! Filha, acordada de novo essa hora? Você precisa descansar! Eu preciso conversar com você! Do que se trata? Pai, por que você paga a pensão pra Célia sendo que eu moro com você? Acho que tá na hora de você saber! Saber o quê? Um pouco antes da sua mãe ir embora, ela me disse que estava grávida! Eu pensei que fosse mais uma mentira pra ela arrancar mais dinheiro de mim! Mas ela trouxe o teste de gravidez e o exame de sangue! Ela estava esperando um filho meu! Você tá me dizendo que esse tempo todo eu tenho um irmão mais novo? E você não contou nada! Foi preciso, filha! Eu não queria ter mais problemas com a Célia! E daí, pai? Eu tenho o direito de conhecer meu irmão! Aquela mulher vai deixar eu conhecer meu irmão! Quer ela queira ou não! O que você quer aqui? Eu vim ver meu irmão! Você não pode... Eu posso sim, Célia! Você sabe que eu tenho esse direito! Ele tá brincando no quarto! Terceira porta à esquerda! Quem é você? Eu sou a Suzan e você? Meu nome é Eric! Por que você tá chorando? Não é nada! Você quer brincar comigo? Eu adoraria! Célia! Eu vou vir aqui três vezes por semana e ficar com ele três horas! Isso é um direito que eu tenho e você sabe! Só aceito se for duas vezes por semana! Fechado! Mamãe, quem era aquela menina que veio ficar brincando comigo? Era só uma garota que gosta de crianças, filho! Eu gostei dela! Ela pode vir brincar comigo mais vezes? Pode sim, filho! Eba! Então, como foi a aula hoje? O mesmo tédio de sempre! Normal! Suzan, me responde uma coisa! O que? Por que você foi suspensa? Eu bati numa menina sem querer! Como assim? A menina tava me irritando e eu perdi minha paciência! Quem que era essa menina? Eu nem sei! Sou nova, esqueceu? Ah, é verdade! Mas e aí? Tá afim de sair? Pode ser! Ai, Suzan, você não podia ter feito isso! Foca no seu plano! Quer saber? Mas que se dá nesse plano? Você devia falar com ela! Eu já tentei, mas ela só me ignora! Tenta de novo! Tenho certeza que dessa vez ela vai ouvir! Tudo bem! Louise! O que foi, Charlie? Eu sei que você tá chateada comigo, mas... A culpa não foi minha! Eu juro pra você! Acredita em mim, por favor! Tudo bem, Charlie! Eu acredito em você! É sério? Sim! É, Louise! Será que nós... Podemos voltar? Desculpa, Charlie! Mas eu gosto de outra pessoa! Espero que entenda! Eu entendo sim! Então, podemos manter a amizade? Claro! Obrigado! Maia! Desculpa, Suza, mas agora eu não posso! Espera! Me dá só um minuto! O que foi? Sei que você e a Louise estão brigadas, mas... Você devia falar com ela! Ela me trocou, Suza! E eu não vou falar com ela! Eu entendo, Maia! É só que... A Louise sente muito a sua falta! Sente muito mesmo! E eu não aguento mais ver vocês duas brigadas! Promete que vai falar com ela! Por favor! Tudo bem, Suza! E eu falo com ela! Luiz, eu preciso falar com você! Eu também preciso falar com você! E eu quero pedir desculpas por ter sido grossa com você! Eu juro que não era a minha intenção! E eu falei da boca pra fora, porque eu tava irritada! Mas me arrependo muito de ter abandonado assim! Tudo bem, Maia! Eu entendo! A culpa foi minha por ter te trocado! Eu tava tão cega por amor que eu acabei ficando maluca! Me desculpa mesmo! Podemos voltar a ser amigas? Nós nunca deixamos de ser! Por que eu fui concordar em beijar aquele garoto? Agora eu tenho que ficar me escondendo! Não devia ter beijado ele! É isso! Eu vou contar toda a verdade pra eles! Suza não pode sair ilesa depois do que ela fez! Com licença... Ei, você é a garota que me beijou à força! Desculpa! Não foi a minha intenção! Como não foi? Por favor! Só me deixe explicar! Foi a Susan! Ela me forçou a fazer isso! O plano dela era arruinar a sua vida, Louise! Ela queria acabar com a sua vida perfeita! Como assim? Ela sabe que você é feliz com seus pais e se dá bem com eles! Sabe que tem uma melhor amiga de infância! E sabe que depois teve um namorado! O plano dela era roubar sua melhor amiga! E depois fazer o Charlie se afastar de você! Susan tem inveja de você por ter uma vida perfeita! Agora se me dão licença, eu preciso ir! Oi, gente! Por que você tá chorando, Louise? Você ainda tem coragem de perguntar? Depois de tudo que você fez? Como assim? Eu não fiz nada? Para de mentir, Susan! A Carol nos contou tudo! Você não tem vergonha, não? Louise, eu posso explicar! Eu não preciso de explicação! Vá embora daqui! Por que está chorando, filha? Pai, o que você tá fazendo aqui? O senhor não tinha que estar trabalhando? Primeiro me diga por que está chorando! Pai, eu preciso te contar uma coisa! Pode falar! Por que o senhor não tá trabalhando? Decidi cancelar todos os meus compromissos! Por quê? Percebi que preciso passar mais tempo com você! Sei que tenho sido um pai muito ausente! Mas eu prometo que eu vou melhorar nisso! A gente pode ir buscar o Eric e passar o dia juntos! O que acha? É uma ótima ideia! Vamos fazer isso agora mesmo! Por que você ficou tão mal, Louise? Vocês nem eram tão amigas assim! Olha, tudo certo, Louise? Espero que sim! Você passou uma semana e a Susan não tava indo pra escola! Eu fiquei preocupada e queria saber se tinha acontecido alguma coisa! Até eu receber uma notícia! Susan? O que veio fazer aqui? Eu vim me desculpar! Se desculpar? Sim! Eu sei que eu te obriguei a fazer uma coisa que você não queria fazer! Usei chantagem em cima de você! E você fez bem em contar a verdade pra todo mundo! A verdade é que quando eu fiz isso... Eu não sabia absolutamente nada sobre você! Eu só descobri depois! Por favor, Susan! Não conta nada pra ninguém! Relaxa, Carol! Eu sei que não foi sua culpa! Você não deve se culpar por algo que foi um acidente! Lembre-se disso! Quero pedir que você fale uma coisa pra Louise! O que seria? Diga que estou indo embora e que vou partir amanhã! Você dá a ela esse recado por mim? Sim, eu falo! Mas por que você tá indo embora? Eu só quero um tempo! Depois que der o recado, entregue isso pra ela! Diga pra ela abrir quando ela estiver em casa! Tudo bem! Obrigada, Carol! Até algum dia! E como planejado, a Carol deu o recado pra mim e entregou a carta no dia seguinte! E quando eu cheguei em casa... Abri a carta! Ela é a carta... Não vêu uma carta no dia seguinte! Você não podia ter ido embora, Susan Eu... eu preciso de você Atenção passageiros do voo 267 Filha, é o nosso voo Vamos nessa Tudo bem, pai, já vou Eu vou voltar, Louise Eu prometo Susan, você voltou Eu prometi que voltaria E você, qual que é o seu nome? Meu nome é Eric Prazer, Eric Eu me chamo Louise O seu nome é muito bonito Obrigada Você deve estar se perguntando Tá, mas e o resto do pessoal? Bem, Maya e Charlie se tornaram um casal ao longo dos anos que eu estive fora E a Carol foi pra Nova York fazer sua faculdade dos sonhos Galerinha, não esquece de deixar o like Até a próxima Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau